Bom, boa tarde internautas, show do esporte, canal Guerreiro Fantástico Vamos nessa, show do esporte Vamos lá com o Céssio ali, ô Céssio, Céssio, onde você está? Pô, está sumindo, caramba? Estava, estava machucado Melhorou, está legal? Tudo mesmo, meia bomba Ela é fogo, 50 anos Mas você está bem, está bem Céssio, desculpa te incomodar, cara Hoje, naquele rodízio do pessoal do Cruzeiro Ia ser aquele camisa 6, mas ele não apareceu, aquele moreninho? Fala com o Cebá, cara Conforme for, a gente acerta contigo depois Eu também não estou com o preço, não, não era aqui, entendeu? Eu falo Tranquilo, eu falo com ele, se alguém no time acertar Tranquilo, aí qualquer coisa Eu convino com o Cebá, peço para ele te avisar Céssio, boa semana Palmeiras 0, Grêmio 0 É o segundo jogo do dia Terceiro jogo é Leandro Carrara contra Gilson Ricardo É, do primeiro duelo dos irmãos O Corintiano venceu o Cruzeirense O Bruno Capão fez dois, o Graveto não fez Já Gilson Ricardo e o... E o Preyugo O... 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 O...